Salve rapaziada, filmeiro total Então mano, antes de começar o vídeo, inscreva no canal Ativa as notificações e deixa o like Filmeiro da família Tempo doido né mano Que tempo doido né rapaziada Calou ontem Não que tá frio hoje, mas o tempo mudou Tá nublado Aí quem tem rinite, quem tem bronquite, quem tem sinusite Esses bagulho aí, tá lascado tio, que nem eu Ah, tacou a rinite Hoje, tô com o nariz ruim Aí tem muitas pessoas que falam O Bruninho tá coisando o nariz direto, ele deve ir Não tio, não, não gosto disso não Eu não gosto de nada que tenha química Tudo que tenha química eu não gosto, nunca gostei E nunca experimentei também Tudo que tenha química Eu só gosto de coisa natural Você já tá ligado né, porque eu não falo nada E é isso aí rapaziada, vamos reager o vídeo aqui Onde o mestre Mano Brown Ele fala sobre a postura Sem dar muita risada Que pra vários momentos Eu acredito que pra vários momentos é bom Pra vários momentos eu acredito que é bom Você não mostrar muita simpatia Você tem que ser frio em todos os momentos Eu sou assim também Várias vezes eu sou frio, muito difícil você ver Só quando eu tô com meus parceiros Eu me mando risadas ou brinco Mas quando eu tô sozinho É coisa séria Mas é isso aí, vamos reager esse vídeo aí Se quiser assistir essa entrevista completa aí Tá na descrição, vamos lá Eu sou da geração E eu não posso me isentar de culpa O que mais fez cara feia pra todo mundo Talvez eu fui o cara que começou com esse barato Porque eu lembro que os caras que eram mais velhos que eu Tipo o Taíde, o Pepeu Eles não eram assim, eles eram sorridentes O Taíde é um humorista, é um apresentador de televisão Ele é um cara O Taíde sempre foi o Taíde daquela forma Brilhante, comunicativo, simpático, empático Sempre foi Eu não era Eu era o nosso cego Como é que eu fazia pra me esconder Cara feia Eu tinha que aprender ainda Certo? Eu nem dançava break bem Eu era bom batuqueiro Entendeu? Eu vim de um movimento pra dentro de um outro E observei Aprendi A herança que eu trouxe do samba Me ajudou a fazer rap Porque o samba é a música mais completa que tem Em matéria de ritmo Entendeu? Era necessário na época Ter uma postura mais firme E até hoje, viu Ô mestre Até hoje, viu mano Porque a fita é o seguinte Você demonstrar muito sentimento Você demonstrar muita fraqueza Em alguns certos momentos É bom Mas em outros momentos Não Tipo assim Pessoal, o moleque é fraco Tipo assim, né mano Às vezes não é muito bom você demonstrar sentimento Sentimento, parceiro Em vários hábitos da vida E várias fitas da vida Em um monte de coisa da vida Que você imaginar Não demonstre sentimento Parceiro É igual aquela Aquele filme do Five de Sente Fique rico ou amor Tentando Não demonstre amor Ele pode te matar Entendeu? Então Em alguns momentos Que nem eu falei É bom você Né? Com seu parceiro Com sua parceira Né mano? Você confia Pá Mas Eu mesmo Não me comporto Sempre me mostrando fraco Eu sozinho aqui no meu quarto Sozinho Eu mesmo Eu e Deus Sozinho mesmo Tio Tô aqui com minhas mágoas aqui Meus monstros Dominando meu monstro Mas pros outros Eu não demonstro fraqueza Porque não pode Nós é preto Nós é favelado Mano Se nós demonstrar fraqueza É pior E é isso Tudo para com todos E na minha visão Eu acho Aí é lugar de fala meu tá O homem negro E o homem pardo Ele tem que ser mais duro Ele tem que ceder menos Ele tem que assumir a mulher dele Criar os filhos dele Bater de frente pelo emprego dele Parar de correr e ser vítima Sabe Então essa postura De bater de frente Não é marra É disposição mesmo Tem marra também 20% Uma defesa Tem o blefe Tem o blefe Porque um moleque Do braço fino Com 18 anos É blefe puro Eu fui um Morou Então Foi um grande blefe Eu fazia a cara De periculoso O tempo todo Quem abraçou Abraçou Tá bem pior Pra bunda mole O tempo todo É Pra Senão Ninguém respeitava Entendeu Sim Uma defesa Talvez Até hoje Até hoje Mano Mano Já Nós veio De 500 anos Muitas coisas Aconteceu Né Nosso povo Até hoje É escravizado Nós vivimos Um momento Muito delicado Em São Paulo Praticamente No Brasil Eu acho No mundo Pessoas de direita Pessoas Com as ideias Que antigamente Era Era Se o cara Tivesse umas ideias De direita Antigamente Ele era Nem entrava Na roda Hoje não Hoje todo mundo Tá aceitando Todo mundo Tá aceitando Então Nosso povo Sofre muito Muito No dia a dia Não é nem Material Mental também Que é a pior Que é a que mata Tio Problema mental É a das piores Então se você Demonstrar muita Fraqueza Mano É pior Você tem que Demonstrar Sempre ser forte Tio Forte Sem dar risada Sem simpatia Ser frio Mano Tem que ser frio Entendeu mano Com tudo E com todos Tem que ser frio Mano Se demonstrar fraqueza Não é bom Não é bom Nós é preto Nós é favelado Nós sofre Entendeu Nós tem que mandar Quem manda aqui É nós Nós é o leão Nós é o dono De tudo aqui É nós que manda aqui Sai daí tio Se não for nós Vocês não Não faz o Brasil andar Tem que ser nós Mas é isso aí rapaziada Forte abraço Inscreva-se no canal Ative as notificações E deixa o like Família e família Tamo juntão